E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson. Seja bem-vindo ao canal e muito obrigado por ver os meus vídeos. Se é a primeira vez por aqui, seja bem-vindo. Eu falei de se inscrever no meu canal. Eu sei que passei um tempo longe do canal, mas a justificativa está aqui, que estava me atrapalhando. Estou mais acostumado agora e nesse tempo eu também soube que vão retirar aquele sistema de cartas, o Page Wind que botaram no Paladis. Isso me animou a voltar a jogar. Fez algumas partidas e como sempre gosto desse game, mas só passei muito tempo longe. Liberei o modo competitivo, mas ainda assim estou meio preocupado, porque eu não sou muito bom em jogos assim, FPS, e outro contra jogadores pior ainda. Mas como suporte ainda me saiu bem, principalmente com a minha queridinha. Eu estava treinando contra os bots, mas agora que eu vou gravar, não posso ir com bots, então vou ter que ir na raça mesmo. Liberou o modo competitivo, não faço a menor ideia de como é que vai sair isso aqui. Espero que eu consiga fazer alguma coisa. Mas não posso negar que estou nervoso. Não é todo jogo que eu tenho coragem de entrar no modo online. Come and fly away with me, come and fly away with me, come and fly away with me, come and fly away with me. Não tem ninguém Quer ver um negócio? Se for contra os bots é muito rápido Escolha seu campeão Quando você pensou que você era a pessoa mais sexy aqui, eu apareço Aleluia Deixa eu ver, eu pego esse daqui Vai começar, eu tenho que Que é o meu cara? 2, 1, e assim começa o escudo já voltou e o indivíduo ali foi pela porradaria eu quero dar ponta aqui simbora eu quero o ponto da vitória, se vocês querem se matar, se dane aí ok o escudo está indo para o brejo ok o leão vem para cá o escudo ainda não quebrou por enquanto agora sim agora estou para porrada não senhora vamos ver o sucedido beleza o negocinho complicado vamos ver o sucedido vem para cá se não estiver sabendo ainda quando você apertar a tecla C ou é princesa princesa não é quase uma rainha já você fica em terceira pessoa em falta não é mas rating ta pequeno esta eu vou não está A gente já estava vendo com o sangue no zóio. Meu escudo quase quebra agora. Não aguento uma porrada mesmo, deixa eu resetar. É gostado de se arriscar, velho, mano. Já, já marca, já marca, aí. Isso. Quem caiu fui eu. Vamos lá, é só marcar esse ponto e já era. Eu quero a minha carroça. Quero ela lá no outro lado. Ok. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Ah, isso é o que aconteceu Desculpe! 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 Espera! Foi! O que você está currando? Desculpe! 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 É, vai começar a chover Desculpe! Desculpe! Se grava desse jogo tem hora que fica estranho Esculpe! Abri de novo por que? Caiu outro baú Esculpe! Esculpe! Ah, essas cartas são chatas! Caramba Ué, tem uma outra ainda? Ah, são um Ah, se tiver outro baú eu abro de novo O Fernando ganhou mais tri ali E eu ganhei level Beleza Vou de novo Porque eu não tô afim de passar 5 minutos lá Sem ninguém não Se é quem vem mais rápido, então é aqui mesmo Caramba Escolha seu campeão Vamos ver aqui Estamos sem tanque Suporte Só tenho eu aqui de suporte Vocês vão sem tanque mesmo? Vem cá Uh Good choice The battle is about to begin Vamos ver se dá certo Não tem tanque aqui 5 4 3 2 1 Let the battle begin Hi, oh Estou encancado na parede Isso não É só ficar aqui afastado Sempre se vira aí Marquem um ponto aí Marquem um ponto aí, tá? Tem dois, vamos segurar lá na frente Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Beleza 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 Cuidado Cala a boca Estou escrevendo Começando Tenha Tu tem Hank Tudo Eu fiz Eu fiz vision Essa é só Que Que Vamos Or Vou carregar aqui. Vai fora aqui, ô, pico! Caramba! Tá vendo qual é a Shining? Foi. Vou voltar de novo. Vim, escuta-me! A sua espécie te enganou! Vim, vim! Trope-se! Cuidado! O que está acontecendo? 30 segundos em seguida. Ah, não! Tá bom! Menos mal! Ah! Vi jogá-lo por meio da bagunça, aí perdi o meu escudo. Meu escudo era o carrinho, aí quando me jogar lá pra frente, já é, ela fica desprotegido. Põe-se em 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Beleza, vamos lá! Vocês que se virem! Isso é só um apoio. Passa! Beleza! Seguiu aí! Perdi! Vim! Não se importa! É! Seguiu aí? Beleza. Então vamos marcar aí o ponto! Hehehe... Eu te tre tive? Você cai fora Não sei que foi tu, você tem uma habilidade que é pra jogar com a pessoa pro outro lado O que é o Buss? Tá bem chato, cai logo, caramba Carregar aqui Caramba, sai daqui Caramba, sai daqui Caramba, sai daqui Caramba, sai daqui Caramba 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 Se não fosse pela Cassie eu não tinha morrido não Porque Ela me jogou lá pra frente Eu sei que foi ela Mas beleza Ah tá ela Chatece do caramba, ainda bem que vai acabar Beleza Oi, aparece aí, agora sim Bem é isso, eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Perdoe por ir no modo Treinamento Não sei se filha que eu tentei Eu fui no outro, mas Fiquei esperando Bem é isso, eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Por favor, deixe uma olhada em um comentário Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos Mais uma vez, muito obrigado E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau